Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Punch Club, eu sou o Xip para quem não me conhece E bom, como vocês estão vendo aí, tô 6-18-8, bom, o que aconteceu? Eu tomei aqui um suplemento, né, uma poção mágica, porque eu tava fazendo alguns testes de combate E eu não tenho certeza, mas a gente já ganhou do segundo, tá galera? Desculpa aí, a gente já tá no terceiro, no Kugikogan Eu não sei se eu consegui mostrar a luta, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar a luta Se for mostrar a luta, ela vai passar aí agora Se mostrou, apareceu aí, beleza? Se não deu, é porque eu perdi o vídeo, eu vou ver aqui ainda, tô gravando sem ter visto Eu tentei fazer uma gravação e deu um bug, eu não sei direito o que aconteceu Então eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o que eu já peguei aqui Bom, eu já tinha pegado acho que a ferroada afiada E daí eu peguei o Shoot Circular e abri um foco na agilidade Porque a gente abriu mais um ponto, então a gente tem aí mais um ponto de combate, né? E bom galera, agora a gente tem que chegar... Agora eu tô meio assim, né, que eu tô pensando no que a gente vai fazer exatamente E aqui eu tenho a esquiva como o vento, né? Que eu precisava abrir, eu abri o reflexo, assim, não parece ser tão bom É... deixa eu ver aqui, a gente tem que abrir esse aqui, ó Surra de Pernoca, que todos os golpes com a... os chutes são mais fortes E cara, esse aqui eu também quero abrir muito, foi de ninjutsu Porque a gente tá esquivando muita habilidade E bom, eu ainda preciso abrir habilidades pra gente continuar aqui Então a gente vai fazer o filme, eu vou tentar zerar o filme Pra ver se a gente consegue ganhar o total de pontos É... deixa eu mostrar pra vocês qual tá sendo o meu combo, né? Eu tô indo com o Armazenador de Energia Eu tô aqui com um Contra-Ataque que tira um dano legal do cara Eu tô com o Shoot Invertido e o Shoot Circular agora E o Reflexos, que é essa daí que a gente esquiva E parece que causa um dano pro adversário sempre que em efeito Ou seja, sempre que você esquivar o dano do cara Você dá um pouco de dano nele, é mais ou menos nesse sentido E sobre o Shoot da Cobra, galera, eu achei um Shoot excelente É um golpe fortíssimo Só que ele gasta muita energia Pra mim, colocar ele no primeiro round pode ser prejudicial, velho Se eu colocar ele no primeiro round e gastar toda a minha energia Pode ser que eu perca por causa do primeiro round, cara Então eu não tô usando o Shoot da Cobra ainda Eu tô tentando arrumar um esquema aqui de combate bem legal pra gente E eu quero ver se a gente consegue zerar aqui A gente tomou um pouco de porrada ali A gente perdeu quase 30 de vida só no primeiro Então, olha, o cara levou 35 de dano só em esquiva, cara Então eu ainda tô vendo aqui o que eu planejo, cara Porque o que eu tenho que fazer agora? Terminar de abrir algumas habilidades aí cruciais pro jogo, né Pra gente tentar ter um desenvolvimento melhor nas lutas E no mais é isso, galera Não tem muito o que eu fazer Eu tô tentando zerar aqui esse filme, né Pra gente conseguir ganhar 25 pontos E já deixar quase duas habilidades abertas Eu quero abrir também a habilidade de quando você tiver com 30% de vida Você aumenta 30% da sua agilidade Que isso em combate, cara, vai ser muito bom Contra combates muito fortes, né, cara Tipo, tiver com 50 de vida Nós vamos aumentar muito a nossa esquiva Aumentar muito o nosso dano E talvez a gente ganhe por causa dessa habilidade Então é uma habilidade futura que eu pretendo abrir também A gente já tá aqui na terceira luta Se a gente zerar essa luta eu vou ficar muito feliz Porque a gente vai abrir uma habilidade Vai ficar quase abrindo outra Então a gente vai começar a zerar aí as habilidades, né Já estamos quase chegando no final Esse combo, galera, ele tá legal Eu só não gostei porque eu coloquei o reflexo Eu podia ter colocado essa esquiva Uma esquiva um pouco melhor Tipo, tem uma esquiva ali, galera Que ela é muito mais... Mais esquiva Ele esquiva muito melhor Essa aqui é um reflexo Ele mais ou menos é mais pra tornar o golpe, né Já estamos chegando aqui na quarta luta Que dá 15 pontos de habilidade De skills, né E essa quarta luta é um pouquinho chata Porque esse cara aqui tem bastante agilidade Mas nós vamos tranquilo aqui Nós vamos levar ele sossegado Muito tranquilo E, bom, como eu avisei vocês Eu fiquei um pouco jogando em off Por quê? Se eu fosse mostrar o vídeo, cara Eu tornei aí mais ou menos 3 horas de gameplay Peguei 3 horas tryhardando aqui no Punch Club E pra mim trazer 3 horas de vídeo fazendo a mesma coisa Não ia ficar tão legal Eu não diminuí o tempo dos vídeos Hoje de manhã não teve vídeo porque Ontem não tive tempo pra gravar Ontem era carnaval e coisa do tipo Então fui dar uma curtida aí Então acabei ficando sem postar Então a gente já tá aqui pro vídeo de hoje Desculpa aí, galera, é nóis Vamos lá Nossa, o cara bateu bem aí, velho Não vai dar pra ir pro último Nem ferrando Se eu for pro último, eu vou perder, velho Vamos finalizar ele aqui E vamos ficar por isso mesmo Eu não vou conseguir matar o último com 40 de vida Eu teria que ter pelo menos 80 ou 100 de vida pra matar o último Ó, só o dano de esquiva O cara dá 5, 6, 10 Mais um soco O cara já ganha de mim Beleza, eu ganhei desse 38 de vida Sem chance, velho De novo eu fico quase no último, mano Mas beleza É bom saber que eu já tô chegando por aí E diariamente agora vocês tão vendo que eu tô com muita grana Mas muita grana Por que que eu tenho tanta grana assim, velho? Por que, galera? Agora Eu cheguei num nível de jogo Tá, eu tenho que passar o dia, né? Então eu vou ter que dar uma treinada antes de, né? Beleza, vamos ver o que que eu consigo abrir com os 27 pontos Eu posso abrir o vento, né? Consumo menos energia Mas é muito atrelada a agilidade Que vai aumentar muito a nossa defesa Eu posso abrir o cuca fresca A pior é que eu precisava abrir essa esquiva Pra abrir esse aqui Pra poder abrir esse Pra poder abrir esse O que que eu posso abrir, velho? Fúria controlada Se sua saúde estiver em 30% ou menos Seu nível de agilidade aumenta em 30% Ou cada vez que eu esquivar Seu ataque As chances da sua habilidade aumentar em 10% Então vamos abrir esse aqui, cara Porque em off eu vou Em off não Mas enquanto eu estiver lutando Tem chance de eu opar, né? Então, cara Meu efeito vai acabar Então provavelmente eu vou voltar pra 16 de agilidade Se eu não me engano Se eu não me engano Só aumenta 2 de agilidade Então vamos meter porrada aqui nesse saco Enquanto tem o dia aí pra gente lutar Se bem que já vai Já tô cansado já de treinar essa bagaça Preciso recuperar minha vida Porque, cara Eu quero mostrar pra vocês a força daquele cara, mano Aquele cara é muito forte Foi por isso que eu tomei a poção Porque eu já enfrentei ele Só que eu não dei conta, cara O cara é um monstro O cara é uma máquina de porrada O cara bate tipo 40 de dano, velho Cada dano Então eu não sei se eu vou ter que meter um 30 de agilidade Ou se eu tenho que abrir as habilidades, né? Eu ainda não sei, velho Eu tô pensando aqui no que eu faço Porque tá muito foda Esse cara é muito tenso É um cara muito forte Não é tão simples assim pra ganhar dele Então... É... Espero que vocês entendam E caramba A gente ficou com o efeito permanente, galera Que beleza, mano Agora eu fiquei feliz Eu tava com 15 ou 16 de agilidade Antes de eu tomar a poção E a gente pegou o efeito permanente Aqui da agilidade, cara Isso é bom, cara Isso é bom A gente não perdeu basicamente ainda O efeito da poção Então isso é maravilhoso pra mim, cara Isso é ótimo Tô treinando um pouquinho de força aqui Pra deixar sempre no 6 aí Estabilizado e tals, né? Vamos bater um pouquinho aqui nesse treco, né? Porque de qualquer forma Quando acaba o dia Vocês sabem que a gente perde a nossa agilidade Então não custa treinar Vamos treinar aqui Se eu tomar outra poção Eu vou pra 20 de agilidade Mas eu tô com muito medo De... Vocês mesmos já me avisaram Que as poções podem dar problemas, né, cara? Então eu tô com medo Eu tô tentando ir mais com calma Pra não ficar dependendo de poções Pra gente abrir as novas lutas Mas, né, cara? Quem sabe? Às vezes o quarto cara Que a gente vai lutar É mais fácil do que o terceiro Porque o terceiro Ele é muito monstrão, cara Vocês tem que ver o cara Como ele é Beleza Eu vou lá com o Silver, cara Que eu preciso treinar um Sparrow aqui com ele Pra gente ganhar os 3 pontinhos extra Que ele sempre fica me dando aqui, né? Beleza Vamos dar umas porradas Ele aqui de boas Beleza Ó, o combi tá legal, mano E o bom é que Como eu disse, né? Cada esquiva que a gente dá É uma chance de aumentar A nossa... A nossa agilidade Então a gente vai lutar E treinar ao mesmo tempo Porque não é 100%, né? Lógico Mas tem uma chance De aumentar em 10% Se eu dou 40 esquivadas Por luta Eu tenho uma chance enorme, cara De acabar com ele no primeiro rock A gente tem uma chance enorme De ganhar agilidade, né? Pior que a gente não ganhou nada Ô, tristeza, mano Pô, a gente tá bem feliz aqui, né? Tava apaixonado e tal Vamos lá Vamos tomar esse café Dá pra comer tudo aqui, mano Não tem muito o que fazer mesmo Tá Pior que pra lutar agora com ele, cara Não... O meu negócio é treinar Eu vou treinar mais um pouco Eu não tenho muito o que fazer Como eu já disse É por isso que eu tava jogando em off Porque não tem quase nada pra mim fazer Além de treino, tá? O Punch Club aqui agora Tá seguindo uma sequência de Treino pras lutas Treino pra luta Treino pra luta E pronto Não tem mais nada pra mim fazer É só isso que eu faço Eu só fico treinando Treinando, treinando Pra poder tentar agora Ganhar desses caras mais fortes aí E bom Vocês falaram que era Que eu poderia tentar, né? Aumentar a agilidade Meter ela no 9 Pra ver se vai subir ou não E talvez, talvez Eu vou tentar fazer isso Não agora exatamente Mas mais tarde Eu vou tentar meter aqui, né? Porque na verdade não compensa Eu vou ficar upando Porque perde diariamente, né? Eu só deixo ela bem estável Mas depois eu vou tentar fazer isso Realmente pra ver se ele upa ou não Aí a gente vai tirar essa dúvida, né? Que ficou aí dúvida Desde o dia que eu upei aquela habilidade Que eu não posso passar De 8 de força e 8 de vigor Na verdade eu falei errado Falei agilidade, é vigor Então eu tô esperando aí Pra ver se realmente Eu não posso passar Ou se eu posso passar Porque se eu puder Vou meter uns 12 ou 13 de vigor E vai ficar muito forte Vamos ver aqui então Porque eu não sei também Se eu tomar uma poção Se dá efeito, entendeu? E pra enfrentar aquele cara O problema, o maior problema É a resistência O cara, ele é forte Eu tô dependendo muito De ter resistência Pra aguentar com ele Beleza Aqui já foi um treino legal hoje Agora a gente vai dormir até amanhã Pra recuperar a nossa vida Nossa vida tá baixíssima Amanhã já tem Filme de novo E se eu quiser ir bem nesse filme Eu vou ter que zerar o filme Pra poder abrir uma próxima habilidade E é isso cara Se eu não conseguir Eu tô ferrado Vamos lá Beleza Ele tá com fome Então a gente vai comer aqui E cara Eu não sei se eu luto contra o cara Eu acho que eu vou fazer o filme É melhor eu tentar fazer o filme logo Beleza Quanto de vida Acho que meteu 100% aqui, né Nossa, muito bom Então Agora a gente dormiu bastante Tamo com uma grana muito legal aqui Que na verdade Agora não serve pra mais nada Não serve pra mais nada Basicamente, velho Aqui vamos treinar aqui nesse aqui Que ele dá os 3, né Aí a hora que eu opar a força Eu corro aqui um pouco E daí a gente vai pro filme Vamos pro filme Foco no filme E pelo menos antes de terminar esse vídeo Eu quero ver se eu consigo aí Pelo menos lutar contra esse cara Nem que eu perca Nem que eu Eu vou perder, né Que eu na verdade já sei, né Que eu vou perder Mas eu quero treinar Eu quero lutar contra ele Pra vocês verem a potência do garoto, né Vamos ver aqui Se a gente vai conseguir se dar bem no filme, cara Que eu tô muito esperançoso Que realmente aconteça, né Vou até o final aqui Porque não compensa eu pegar isso aí Beleza Perfeito, velho Vamos falar com ele aqui Vamos fazer um filme agora Filme contra piratas Vamos lá, então Galera, deixa eu ver aqui, mano Os meus chutes Tá tudo certo, cara Certo por enquanto Vamos lá Esse cara aqui me bateu bastante Na última rodada É, ele me deu uns 40 de dano antes E foi ruim isso É isso aí Esquiva bastante Agora tira toda a vida dele A resistência Tira o chiptice Derruba ele Linda, garoto Não para, chiptice Não para Linda Derruba, derruba Bum Ah, não derrubou Beleza Tá com 23 só Eu acho que dá para tirar Essa resistência dele E não deixar ele bater mais O negócio é isso O negócio é bater o mais rápido possível Esquivar o máximo possível E tirar toda a resistência do cara E acabar com ele Igual eu fiz É isso aí que tem que fazer, cara Eu não tenho muito o que fazer mesmo É só isso Vamos lá para a próxima luta Segunda luta Vamos lá, chiptice Acerta aí Um combo Belo chute Deu um chute Karate Chute invertido Chute mais forte Potência Nossa, a velocidade ali Daquele combo Caraca, chiptice Isso está muito forte Eu falo em o que falem bem Eu falo em mal Mas falem de mim, né Como diz esse Melody Beleza, cara É, a resistência dele já já acaba Pior que a nossa também ficou baixa, né Nesse round aqui É, a dele está mais alta agora Eu tenho que bater nele Para tirar a resistência, velho Acerta os golpes Isso, chiptice Lindo combo Lindo combo Tira a resistência dele, moço Cara, eu acho que eu vou cair Eu acho que esse eu caio Caraca, não Nossa, galera Eu achei que ele ia me dar um combo De uns 40 Porque, tipo, acabou minha resistência E eu achei que ele ia me derrubar Né E por fim não deu em nada Vamos lá para o pirata 3 Esse aqui É, bate Olha, nossa Esse que é o problema, velho Olha só o dono inicial dos caras É isso que me quebra Imagina, cada um batendo 50 em mim Eu não chego até o final nem ferrando, velho Eu não tenho 400 de vida Olha, eu estou dando dano Eu dei 40 de dano esquivando Para vocês verem como é que é forte a minha esquiva A esquiva com esse imbatível Contra-ataque Quanto em efeito Qualquer ataque esquivado Causará 50% do dano potencial Do próprio atacante Ou seja Sempre que eu esquivo um golpe O cara leva golpe Isso é muito forte, mano É muito forte E, velho, não vai dar para zerar Porque olha o dano que esse cara Esse cara tirou 100 de dano de mim, velho Pô, que maluco chato Se não fosse ele A gente conseguia, tranquilo Nossa, esse aqui é ruim, cara Todos esses efeitos que vocês acertaram Diminuirão a agilidade do seu adversário E eu que sou um cara dependente da agilidade O cara come a minha agilidade viva E, bom, eu acho que eu vou lá no Vou na mercearia ali do Apu Ou vou ali na pizza mesmo Vou comprar um monte de comida Já que eu tenho muita grana E vou comprar bastante comida Para me recuperar toda a minha vida E não ficar esperando dias e dias Para recuperar a minha vida Para mim poder lutar logo com aquele cara, mano Eu tenho que tentar, mano E eu posso tentar comprar mais uma poção mágica, velho Pior que eu estou abusando das poções mágicas Não abusando, cara Na verdade eu tomei até agora Três poções mágicas Já desde o início da série, velho A gente vai pegar nosso prêmio Porque não dá para continuar O cara está muito forte Será que a gente já consegue Cair na porrada aqui com o Silver? Luta de Sparrow? Acho que não Opa, já sim Beleza Vamos lá, acho que está Só pegou um lindo combo Olha lá, eu tirei 10 de dano esquivando O cara é muito forte, velho Dá muito dano, muito dano A nossa esquiva é forte, velho E ainda a nossa esquiva aqui, ó Ó Cadê? Contra-ataque Causa dano puro ao adversário Sempre que em Sempre em efeito Então A nossa O nosso imbatível Né? Com esse aqui, mano Dá muito dano, velho Pô, 23 Faltou 2 pontos, velho Para nós conseguir A Poo Pô, a Poo podia vender algo melhor, né? Pera aí Sobre o que eu posso falar com ele? Falar sobre a encomenda do Mickey Ei, o Mickey me pediu para te dizer Que ele está esperando a encomenda de carne dele Ok, eu cuido disso Sua geladeira está cheia Não é possível guardar mais disso Só pode comprar 7 de cada Mano, eu vou quebrar meu mouse aqui, mano Você é louco, velho Eu tenho tanta grana Que eu posso comprar o que eu quiser, velho Quantinha que eu quiser Tá, você está com muito pedido, né? Eu acho que não tem mais, velho Caramba Recuperei toda a minha vida aqui Vamos lá no Mickey, mano Eu quero ver se a gente Vamos ver se tem alguma conversa com ele Se você não tiver nada a dizer Ele fale só uma vez What the fuck, mano? O Mickey está chatão, hein, velho Porra Vamos lá, então Vamos falar aqui com ele O que eu tenho para mim fazer hoje? Vamos dar um presente para a Idria Fazer um presente Quanta gentileza, muito obrigada Beleza, agora a gente tem que bater um papo com ela Para ela pegar Fazer assim E nos dar o que a gente quer A paixão, né, cara? A paixão Ela vai deixar a gente apaixonado Aí com isso A gente consegue upar mais rápido É uma ótima estratégia, senhores Melos peitos, Idria Ah, obrigado, fofo Se apaixonar Vamos ver se agora não me dá Aí, velho Muito obrigado, Idria Muito obrigado por me dar o buffzinho Vamos lá, então Vamos treinar um pouquinho hoje de Vamos fazer uma musculação de leve E pela musculação A gente vai bater nesse saco gostoso aqui Vamos bater nele Ficar porradão E, velho Será que eu vou para a luta, mano? Eu estou nessa dúvida tremenda, velho Eu estou numa dúvida assim Tipo Meu Deus, cara Eu vou ou eu não vou Para cima daquele cara Galera, eu vou fazer o seguinte What? Bom, a gente vai meter 20 de agilidade com a poção mágica E a gente vai para cima desse cara Eu juntei com ele E eu digo para vocês Não é fácil Não é fácil, galera A gente vai meter 20 aqui Eu vou pegar o máximo que der de agilidade aqui de hoje Porque de qualquer forma O treino vai ficar Amanhã Ele vai cair Então eu tenho que treinar aqui o máximo que der E, galera Eu reparei uma coisa bem legal Para quem está iniciando no Punch Club Que você Não perde tempo se você gastar grana Se você pagar, você não passa o tempo Se você andar de a pé, você passa o tempo Do jogo aqui, né? Se você pagar para andar de ônibus Aumente atemporalmente sua agilidade Boom Tandandam 20 de agilidade, mano Agora a gente vai para a mansão Começa a suar aqui, brother E vamos para cima do Kulk Kogan Ship Tyson vs Kulk Kogan Fight O cara é 15, 10, 13, galera Eu estou 6, 28 Eu tenho o dobro de agilidade dele Mas ele tem muita força e resistência Então está aqui um combate Que não vai ser fácil Eu não posso, né Tirar isso aqui Por quê? Porque isso aqui está me ajudando, velho Então vamos ver se nosso combo está legal contra ele Ó Eu estou batendo muito mais Do que a última vez que eu lutei com ele Porra Sempre isso, velho Nossa, eu dei um combo de 99, galera 99, velho Porra Por que tem que passar um negócio de som Bem na hora do meu Melhor momento aqui do nosso combate Olha o quanto ele me bateu, velho Olha Nossa, cara Nossa resistência, mano Ah, velho Eu estou quase acabando com ele Por favor Ganha dele Ganha dele, Chip Tyson Ganha dele, Chip Tyson Linda, garoto Aguenta, Chip Tyson Não Não, cara Caramba, galera Por pouco, mano Por pouco Já dá para fazer o filme A gente vai O que eu faço agora? Eu vou treinar o máximo que der No próximo dia A gente vai fazer o filme Pegar uma habilidade melhor Que eu vou pegar a habilidade de 30% a mais E daí eu já Eu caio na porrada com ele É isso que a gente vai fazer, cara Eu estou muito eufórico agora Eu estou muito eufórico Estou bolado, estou bolado, mano Estou bolado É o seguinte Nós vamos treinar aqui E vai acabar o dia Quando acabar o dia Eu vou comer Eu vou ficar full Vou pegar Recuperar aqui o que eu perdi Que no caso vai ser Eu vou perder aqui a resistência E com isso eu vou ganhar dele E vou abrir a habilidade Que eu ganho 30% a mais de velocidade Quando tiver com 30% a menos de vida Caraca, eu ganhei 2060 ali De agilidade Por causa desse buffzinho Da poção, né, cara? Ô poção deliciosa Nosso treino é muito produtivo Quando a gente está apaixonado, velho Muito, muito mesmo Vamos meter aqui uma força E eu vou precisar recuperar minha vida Antes da luta A gente vai poder comer Um monte de coisa ali que eu comprei E só vamos, cara Dá pra tentar zerar, né? Com esses vinhos de agilidade Nós conseguimos zerar o filme Eu acho, hein, mano? Se eu zerar o filme Eu vou ficar aí com basicamente Duas habilidades abertas Eu espero mais um dia Pra ele lutar contra ele Que vai dar tempo, eu acredito Vamos ver quanto de vida aqui Que eu recuperei Beleza, ó Sem choro Agora, vamos lá Vamos pra esse filme aqui, cara Agora, eu tenho que tentar Mano, o meu foco aqui É zerar esse filme, velho Com 20 de agilidade Tipo, você não pode nem levar Soco desses piratinhas, velho Esse cara tem 7 de dano 7 de agilidade Você não pode levar dano, cara Aí, ó Só eu falar, mano Beleza O Chip Tyson O problema, cara O maior problema meu Tá sendo a resistência, né? Minha energia é muito baixa Antes, quando eu tinha Antes, o meu combo era muito melhor Eu tinha, tipo Eu tinha 12 de energia Então eu conseguia dar os chutes Muito tranquilo Agora não Agora O chute, ele tá muito equilibrado Com esse 8 O 8 é muito baixo, cara Uma agilidade muito fraca Beleza Se eu chegar até o O quinto, né? Ali Com uma boa Um 120 de vida Acho que nós era Nós era o filme Vamos ver, né? Beleza Nossa, ótimo combo Nossa senhora Eu dei dois combos nele, velho Dois combos Agora é só terminar De tirar a resistência dele E não deixar ele me bater Boa, Chip Tyson Esquiva muito, garoto Linda, linda Lindas esquivas, velho Muito boa Derruba ele, Chip Tyson Ó, o cara recuperou a estamina, né, velho Eu não entendo porque Que os caras recuperam Tanta estamina E eu não Quando acaba o round, né, velho Será porque eu tô mais cansadinho, né? Sei lá Eu debati mais A gente tem 240 de vida total, galera É vida pra caramba, velho Eles tem mais ainda, né? Beleza Vamos aqui pra próxima Vamos lá, vamos lá Boa, já Isso Só faz o cara gastar Boa, Chip Tyson Olha, eu tirei basicamente 40 de dano Só esquivando, velho Eu não preciso nem bater Pra dar dano nos caras Eu só bato pra complementar, né, velho Esquiva, golpe Esquiva, golpe Esquiva, golpe Muito bom mesmo, Chip Tyson Linda, garotão Vai lá, mano Bom, a gente vai tentar zerar esse filme aqui Depois do filme, galera Depois do filme A gente vai tentar Finalmente Matar aquele cara Depois que eu abrir a habilidade, né? E eu tenho que recuperar minha vida Porque Depois do filme A gente fica com a vida muito baixa aí, né? Vamos lá pra próxima luta Porrada na veia, mano Vamos lá Vai lá, mano Acaba com esse pirata Esse pirata aqui Eu achei um dos mais Na verdade ele não era o mais forte Mas ele tem uma agilidade bem alta Esse pirata aí Bom, a meta é a seguinte Perder somente 50 de vida Nessa luta e na próxima É o total de vida que eu posso perder Beleza Então eu tenho 50 de vida Eu quero ir pra luta com 120 No mínimo Aí esse cara aqui tem bastante de dano, velho Esse é o problema E quando eu erro Eu levo o dano Então Eu espero que ele não me dê muito dano Se eu conseguir entrar com 140 de vida Vai ficar perfeito Mas eu acho que não Ele já me acertou um É, vai ser um 120 por aí Eu acho Linda, chip Tá, isso derruba de novo Derruba Tira a resistência, mano Faz alguma coisa Caraca, a gente deu um combo de 50 e... Nossa Finaliza, finaliza Boa, garoto 144 de vida Pra nós zerar esse bagulho, mano Agora vai, galera Cruza tudo o que você tiver aí Cruza, rola Cruza tudo, mano Vamos lá O cara é 14, 12, 14 O cara é fortão Tem 320 de vida Vida pra caramba E, velho Não vai ser fácil não Mas eu acho que nós conseguimos O cara tem um soco muito... Investido do canhão Grande chance de acertar De novo quando esquivado Porra E a minha esquiva é altíssima, né Só que, ó Bati muito bem nele até agora O problema é a minha resistência A resistência, velho A resistência do cara Tá recuperando Olha, ele já tá em 100% Cara, se eu conseguir esquivar Os golpes dele Que ele der A minha resistência não vai cair E com isso eu ganho a luta Só que, olha Eu bati pra caramba nele E a resistência dele não cai, mano Eu tenho que finalizar ele até... É, ganhamos, cara Que eu posso comemorar Uhul Zeramos mais um filme Beleza Vamos lá, garoto Acerta Boa, garoto O Chip Tyson Tá muito maroto Ih, cara A gente ficou aqui com 1.500 dólares 25 skill points E 4 centros de fama E eu vou aqui na academia Pra finalizar Pra mim abrir duas habilidades Vamos fazer um Sparing com o Silver E, mano Eu vou abrir dois skills Porque eu vou ficar com 50 pontos, velho Vamos lá, Chip Tyson Boa Linda Continua, Chip Tyson Não para Você é o cara que não para Você é o cara que Pega na agilidade Ele vai batendo Vai batendo Sem parar E derruba o cara, mano Vai lá Vamos lá Finaliza logo ele, mano É o Silver, velho Silver você já derrubou Várias vezes aí na lona, mano Acaba com ele Mais uma esquiva E ele perde Se ele tentasse dar um golpe Eu esquivasse Ele perdia Perfeito, velho A gente tem 50 pontos A gente abriu o que aqui Que a gente abriu Que ele tá piscando aqui Tá, a gente tem a Fúria controlada E tem o Cuca Fresca Se qualquer dos seus golpes For bloqueado pelo adversário Se os outros golpes Gastarão 25% a menos de energia Cara E aí, galera Será que eu abro Cuca Fresca E esse aqui? Então vamos postar nesses dois, mano Cuca Fresca Agora Se alguém bloquear nosso golpe Ou ele esquivar nosso golpe A gente vai ter mais força Então, beleza A gente tá 6,28 A gente vai pra luta de novo Contra o cara Só que agora a gente tem Duas habilidades extra Menos 30% de vida Mais dano Se o cara esquivar Menos energia gasta Não tem erro Deixa eu ver o que eu como aqui Beleza 100% de vida Vamos lá, cara Cruzem tudo que vocês tiverem Pra cruzar aí E vamos lá Cookie Cogan Versus Ship Tyson O novo Ship Deixa eu ver Abriu alguma coisa Acho que eu nem abri nada É, não abriu nada É só esse aqui do personagem mesmo Olha Caraca, velho Bati legal, hein Bati legal essa, mano Boa, Ship Tyson Linda Tira a resistência dele Caraca, eu tirei a resistência dele, velho Nossa, eu derrubei o cara, mano Velho, esse negócio de bloqueado Que gasta muito menos energia Velho É muito bom, cara Olha o Ship Tyson, mano Destruindo Hulk Cogan Vai pra lona, garoto Aqui é monstro Rapaz Ganhamos 2 mil dólares, velho Estamos ricos Bom, deixa eu ver aqui Quando vai ser a próxima luta Eu preciso jogar contra O Ryu, mano É o Ryu do Street Fighter, velho Não creio, mano Tá, agora o que eu faço? O próximo filme vai me dar um pouco de Eu vou gravar um filme aqui Depois, né A gente pode ganhar aqui também Fazendo Festa Que na verdade não é tão bom O bom é a gente malhar mesmo E, sei lá Também tem o ganho diário aqui, ó Pra quem ainda não sabe, galera Aqui, ó Aqui tem o ganho diário, né A gente ganha 200 dólares e 40 de fama Todos os dias Cada dia que passa A gente ganha um pouco de fama Então é isso daí Esse daí foi o vídeo Se vocês gostaram Desça o tapa aí Deixa muito like aí, mano Pra ajudar na série E o canal Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Pra ficar sempre atento às novidades Se você ainda não viu o vídeo anterior Daqui a pouquinho Ele vai dar uma passada aqui em cima Você assistir lá Que também tá muito bom Muito obrigado pelo apoio de vocês Críticas, sugestões Qualquer tipo de comentário Pode deixar aí no vídeo Que eu leio todos Vocês sabem disso Normalmente eu demoro um pouquinho Pra responder, né Que agora eu tô ficando um pouco ocupado Mas não tem problema É isso daí Também, cara Eu queria agradecer aí Os 5 mil inscritos, mano Eu esqueci de avisar sobre isso Cara, muito obrigado Vocês são fodas, né Eu acredito que um pouco A parceria do Kratos Me ajudou bastante aí No canal Depois que comecei A fazer o copy de PZ com ele Só que também aí O canal veio crescendo aí Há um tempo Então agradeço vocês de coração E valeu, galera Um grande abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau